Música Beleza então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Grandia Para o episódio de número 3 E bem, vamos lá Justin, você realmente quer descer? Você não escutou o que aquelas 3 disseram? Eu escutei, mas são tão secretos Deve haver algo lá Eles praticamente nos disseram que há segredos Um aventureiro não pode ignorar isso Ah Justin Mas sabe, eu acharei, eu pensava que chegaria isso Muito bem Sult Ruins B1 Pega isso meu nome Ui, é a mina que a gente viu no começo Música 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 Eu concordo com o cara que estava escondido lá, mano A linha é a melhor das 4 Ah, Justin, você escutou isso? Parece que algo está acontecendo aqui Vamos, se o... Possivelmente esse último fragmento é o dele, né? Muito provavelmente Muito provavelmente Isso é o... Mano, vocês acabaram de sair e largar montos para trás, hein? Vocês são muito bosta, né, mano? Música Música Caralho, mano Green Slime Vamos ver o que pode ir dando Geralmente Slime não toma dano físico, né? Mas Pelo visto isso toma sim Normal Tome Palhaço Música 12 e 8 Ok É praticamente o que eu disse mesmo É baseado na quantidade de golpes Que a gente causa na luta Música Música O que poderia haver numa ruína tão longe? É, você escutou? Parece que algo incrível está acontecendo Se eu chegar aqui Mas não deixa aqui Eu ia... Eu ia piranhar e ia falar E se eu vim aqui? Música Tá, parece que continuar A gente continua pela direita Então vamos pra cá primeiro Música Perseguindo Baby Battle Música 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 4 Grim... Ixi... Err... Aí... Opa, dropou alguma coisa ali... Que não é dinheiro... Dropou mais de alguma coisa que não é dinheiro... Err... Ok... Caramba, ela pegou... 24 weapon points... Os dois subiram de nível, nice... Ok... Aqui a gente também tem algo... Aqui não dá pra gente entrar... Beleza... Hã? Dá pra gente cair... Ok... Então tem que dar meio que direitinho... Bem, o que eu queria era isso aqui... Rune Ring... Uh... É, então... Se eu tivesse vindo por aqui eu acabaria caindo de qualquer maneira... Uh... Deixa eu dar uma olhada nesse... Rune Ring... Que que ele... É... Hero... Patch... Rune Ring... Defesa... Slow... IP... Loss... E ela... Mana Arm... Ela perde defesa também... Um... Suzy Motion Support... Do IP Loss... O que é IP, mano? Eu não sei... Ah... Status... Alguma coisa que se chama IP? Não... Hum... Bem... Por enquanto vamos ficar com ele ali... Opa... Ela... Ela é um problema aquela Lin... Quem ela pensa que é para ver junto... Somente quando tivemos um dever para nos... Um dever que nos aproximava de Hermulan... Ela veio e acaba com o clima... É... Ela é... Somente sempre próxima a Hermulan... Ela somente me irrita... De acordo com meus cálculos... A carreira de Lin como ajudante de campo quase acabou... Mio está planejando algo? Talvez... Jogar uma cobra nas botas de Lin? Ah não... Um plano muito superior... Eu planejo colocar em sua comida... Algo em sua comida que irá fazê-la... É... Hiccup... Hiccup... Ai... Que bosta... Hiccup... Hiccup... Soluçar... Incessavelmente... Eu adoro isso... Hermulan certamente... Olhará a Lin diferentemente... Quando ele vir ela... Soluçando... Como uma... Pata... Mano... Vocês são muito pau no cu... Mulherada... Caralho... Ah... Tá... Aqui tem algo pra gente ver de cima de novo... Aqui temos um sapato... Precisa matar... Filha da puta... Ok... Vamos olhar por cima... Fora que eu não... Né... Somente eu não entendo... Tudo o que encontramos é lixo... Como assim... Isso pode valer algo... Somente... Pare com isso... Você quer ser... Rebaixado... E ficado no dever de guarda... Com os caras lá em cima... Você escutou... Coronel... Guarde tudo o que encontrarmos... Ninguém quer sua opinião... Ah... Desculpe... Eu fui longe mais... Eu sou pão... Eu já achei um anel... Otário... Mas eu sou pão... Né... Essa diferença... Cara... Quão dinheiro eu tô... 684... Porque todas as tropas de elite como nós estamos cavando no lugar desse... Eu sei o que quer dizer... Mas não podemos ficar descuidados... Depois de tudo... Até mesmo o coronel Mulan diz que é um... Sim... Sim... Desculpe... Trabalho perigoso... Ei... Você escutou... Disseram que é uma estátua estranha mais a fundo da ruína... É... Mas eu não tenho ideia do que está além daquilo... Eu escutei de histórias de fantasmas... Talvez... Talvez... Estar perguntando porque o colonel estaria aqui mesmo... Escutou isso seu... Fantasmas misteriosos nas profundezas da ruína... Sim... Isso é tão empugante... Empulgante... Ah... Acho que aquele novato voltar lá atrás está ok... Ele se machucou bem mal... Estou preocupado... Mas claramente foi sua própria culpa... Indo sozinho nas profundezas da ruína... O coronel Mulan disse a ele muitas vezes... Que ele nunca saberia o que irá acontecer nas ruínas... E não sei... Mas parece ser perigoso... Mas eu estou ok com isso... Claro que está... Ah... Baby morceguitos... E aqui temos o... Sapato... Shinshu... 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 Não muda nada... Shinshu... Sneakers... Daí para colocar o Sneakers nela... Ok... Então a gente fala o seguinte, no Justin a gente coloca, não, 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 pera, não dá pra colocar isso aqui nela sim, ok, ela ganha um pouco mais de mobilidade, ali temos um pouco mais de dinheiro, então yay, Easy Bagarai, 4 com experiência, tudo bem, 8 e 8, nice, tá, quanto dinheiro eu tô? 696, e agora? 726, então ele deu 30 gold, isso aqui, 10 gold, ok, então esses que é grandão dá bem mais gold, Really? Really? Que tinha esse fucking shortcut, que legal, oh, aqui temos um save point, hein, geralmente não é algo bom, então vamos salvar, Capiruto! Tá, ali parece ter um baú, possivelmente pra me pegar aquele baú vou ter que vir por aqui, dar toda a volta, mais 10 de gold, Eu acho, né, pelo menos, vamos ver, não, ali tem algo, então aqui eu caio, ali tem erva, eu acho, Vamos pegar todos os slimes, Vamos pegar todos os slimes, Ok, Errou! Ah não, acertou! Ok, muito mal! Você ganhou! Fiquei até com um pouco... Fiquei... Errou! Não, ele não errou. Mano, 24. Espeito pra ele. Muito bom! Opa! Morcego... Então ali daria pra mim passar por baixo. Aqui temos ervas. Dinamite! Temos dinamite, não é nem ervas. É dinamite. É dinamite! É dinamite! É dinamite! É dinamite! Ahn... Estou procurando por itens. Consegui uma dinamite cara. Lagarto... É... É... Foi o que eu suspeitei. Tá, são três. Só tem dois. Será que só dá pra encontrar... Dois grupos de inimigos ao mesmo tempo? É... 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 Nada mal! E no próximo si pá. Já... Upa mais também da espada. É, ó Só dá pra encontrar, então Ah, cunhamos Só vou contar dois inimigos ao mesmo tempo Ainda assim, ele é Incrivelmente mais rápido Vamos lá Tá, que nível tá a sword dele mesmo? Não fala aqui, né Poxa Tá 5 Eu preciso de catégia 6 Daí eu começo a upar o outro Beleza Ah, eu posso O... Ok Mais trintinha de gold Ah Então tá, preciso subir mais um nível da espada Pra que o Justin aprenda alguma coisa Não, ainda é que eu vou contar de arma, né Era, eu nem lembro o que eu precisava tanto fazer com ela Tenho que dar uma olhada de novo Choroi, choroi Choroi, choroi, buddy Tá, pura Será que eu não posso voltar? Calma Não, eu tenho que conseguir voltar Aqui tem alguma coisa Uma pote Sei lá eu Algum item Que muito provavelmente vai me ajudar com algo Ok, 8 pra cada um Ok, não Na verdade Uh, pra ele agora tá vindo 3 por hit Eu acho que é por causa do nível que ele tá Ah Olha aí Olhe Aê Tá, se eu olhar desse lado aqui Que aqui é onde eu pego aquele elixir Opa Uh, a gente pode fazer isso Resupotion Resurrection potion Resurrection potion Ok Aqui é Mas O outro funcionava esse aqui não Oxe Agora aquele bão, porra Qual foi? Ah Ah Yeah Old armor Que eu tô com limite de inventário Ok Ok Isso Não é bom Hum Se eu tô com limite de inventário Isso é um problema Que ali era o momento perfeito Pra mim testar se dava 3, né Deu Ok Uh Nice Deixa catar Oito e doze Hum Então Aqui eu posso passar por baixo Teve um lugar ali que eu derrubei Gostaria de saber por que que eu derrubei aquilo Ok Talvez não seja agora que eu vou desculpar Um macho Really dude Really Tá Talvez tenha sido por isso que eu derrubei aquilo Então Tá Ali é o save Hum Nada aconteceu Meio suspeito entretanto Bem não natural Ser somente uma estátua Eu acho que é melhor relatar a Hermila Hum Eu acho que ela se tá certo Vamos Que tal vocês se esconderem Uh Ok Nice Isso foi próximo Se não tivéssemos escondido rápido Estaríamos pegos É Isso é verdade Mas Como nós Ainda temos Essa porcaria pra pegar Rock X Descarga inventory Sweets Ok Tá aqui Não sei se vai ter muito mais coisa pra gente Chegar Mas vamos lá Então a gente também conseguiu o nosso primeiro machado Que é bem interessante Ele é o próximo? Aham Tateu nela Tudo bem Vamos ver se chega aqui Não é que ele chega mesmo Rapaz Não é que ele chega mesmo Rapaz Borralho Não Certo Vamos só dar uma Explorada aqui Ver se não falta nada Tá Aqui é o item Que é onde a gente caiu Então acredito eu Que não tenha Mais nada pra gente pegar, né Aqui Não Pra cá Isso aqui foi de onde a gente veio, não foi? Praticamente Muito bem Vamos aproveitar mais esses inimigos Salvar e ver o que vai acontecer Ô pera Tem algumas informações sobre os slimes Stand by attack Stand by, stand by Ah Já tem O que ele tá falando é que já tem action Contra ele Ahn Ok 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 Dá pra voltar mais um Antes deles atacarem Tudo bem Tô aqui pra atacar, né Vai que Vai que cola, né Não, pera Não tem limite Ahn Ahn Tem sim Ok Tem limite sim Ahn Ahn Deve ter guardado esses daqui Será que não vai ser útil Espera Ela também tem itens Ela tá com a U da armor E com o rock axe Não dá pra equipar nele Não dá pra equipar nele Ah Dá Porra Corulhos A mesma coisa Beleza Assim ele fica um pouco mais tanque Pelo menos, né Tá Ahn Pra mim subir ali Eu vou ter que voltar aqui Consenso Boa Vocês viram, hein Eu quase fui ali Tá Vamos dar recover Por play Eu acho que já tava full, né Mas Whatever Vamos salvar aqui E vamos ver Esse lá Tem nada Não Então Vamos checar a estátua Stalta Essa deve ser a estátua Daqueles soldados Estavam falando sobre Certamente Parece suspeita Justin O que foi isso? Justin Seu botão está brilhando Sua bunda está brilhando É É É meu bolso Poderia ser a Spirit Stone Spirit Stone É Eu nunca vi assim antes Uau Ela é Quente Justin O que? É o capeta Ai meu Deus Então Então Essa é a estátua Daquela porta Então aquela estátua Era uma porta Parece que podemos ir Mais a fundo daqui Mas Por que ela abriu? Foi a luz da Spirit Stone? Tem que ser Su? A Spirit Stone Está relacionada A civilização ancestral É isso Deve ser a verdadeira Spirit Stone Legal Nós temos Somos os primeiros Aqui Até mesmo os caras Da Girl Lile Forças Não chegaram aqui Nice Bem Eu vou estar parando o vídeo Por aqui galera Se você gostou do vídeo Deixa aí aquele gostei Aquele favorito Para ajudar na divulgação Comente aí embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Para poder estar aí Melhorando para os próximos E se inscreva no canal Para estar dando aquela força Para mim Estar recebendo as atualizações Na sua timeline do YouTube Lembrando que Na descrição do vídeo Temos um Twitter Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso aí Então galera Valeu Falou Fui